Em animação sobre fundo amarelo e letras vermelhas, lê-se, histórias da Bahia. Moça chega e penduram a roupa. Rapaz pega um pandeiro junto ao violão no chão gramado. Jovem negro e de cara pintada de branco. Moça com cara pintada põe e tira chapéu de Maria Quitéria. Lê-se, faixa amarela com letras vermelhas, 2 de julho, independência da Bahia. Ele toca pandeiro. Ela samba. Alunos assistem sentados na grama em praça. Em 8 de novembro de 1822, aconteceu a famosa Batalha de Pirajá. Índios do Pinambás, negros e brancos pobres, infusionaram o Brasil para independência. Não podemos esquecer os sertanejos do interior, que também vieram para ajudar. E as mulheres, três delas foram ao combate e lutaram bravamente. de uma ordem angélica, Maria Felipa e Maria Quitéria. Ela pegou a espada e levanta. Compre a vontade do meu irmão. Maria Quitéria fugiu, se alistou no exército, furtou os cabelos e usou uma varda de soldados. Maria Felipa, uma mulher itaparicana, juntou um grupo de mulheres para seduzir os portugueses. Mas quando eles estavam nozinhos, elas deram neles uma surra de cansanção. Que maldade! E Joana Angélica? Joana Angélica? Ela sabe que eu sou Joana Angélica. Você que depende de seu. E ela? Eu não posso falar, mas antes, eu preciso contar para vocês como tudo aconteceu. Para nós baianos, o 2 de julho é a verdadeira data de independência do Brasil. Em 1822, o Brigadeiro Luiz Madeira de Mello foi nomeado governador das armas, por ordem real. Mas o seu governo não foi reconhecido pelos comandantes brasileiros. Ele revidou, liderando homens portugueses em ataques a quartéis e ao Convento da Lapa. No dia 25 de junho, D. Pedro de Alcântara foi proclamado regente do Reino do Brasil, na Câmara de Cachoeira. Enquanto o povo celebrava, uma escuna portuguesa disparava contra a vila. Os baianos conseguiram vencer a luta usando armas improvisadas. As vilas do recúncavo baiano se declararam independentes. Em novembro desse mesmo ano, Madeira de Mello autorizou o ataque ao Batalhão de Pirajá. Até que o corneteiro Luiz Lopes tocou avançar cavalaria degolar. As tropas portuguesas fugiram, pois imaginaram que os brasileiros recebiam reforços de cavalaria. As forças armadas brasileiras bloquearam as principais entradas da cidade. Na madrugada do dia 2 de julho de 1823, os portugueses embarcaram de volta e os brasileiros comemoraram o fim da guerra. Rapazes do ocupandeiro, elas sambam. Dito Oliveira de Araújo, historiador. A ruptura com Portugal, ela já havia ocorrido durante o ano de 22. Quando a Bahia entra em guerra contra a presença das tropas portuguesas aqui, ela vai servir de alguma forma para consolidar, fortalecer aquele projeto de nação que já vinha se esboçando, né, desde o ano anterior. Saiba mais sobre as histórias da Bahia. E não deixe de conferir entrevista completa com o professor Dilton no ambiente educacional web. Vamos lá? Vanessa Mello, apresentadora. Vanessa bate pratos. Rapaz bate tambor. Moça toca pandeiro e samba. Jovens assistem sentados na grama. Vista aérea de Salvador. Sobre fundo preto, créditos em letras brancas. Roteiro e locução de audiodescrição, Sara Galvão. Rede Anísio Teixeira, IAT, Instituto Anísio Teixeira, Governo do Estado da Bahia, Secretaria da Educação, mãos jogam peteca. TV Anísio Teixeira, televisão mais educação.